Música Sem dúvida alguma ela ainda divide opiniões. Uns mesmo tendo seu carro dizem que foi uma boa ideia. Necessário né, pra quem anda de ônibus precisa andar mais rápido né. Outros não gostam nem de ouvir falar no assunto. Esse engenheiro entende que foi uma tremenda falta de planejamento. Atrapalha bastante. Fica a faixa praticamente livre e os demais veículos inclusive ônibus e caminhões na outra faixa. Ou seja, atrapalhando bastante. Há dois anos o primeiro corredor exclusivo para ônibus foi implantado na avenida Constantinuneri. Mas ainda assim nem todos entendem que por aqui só pode trafegar ônibus, táxis com passageiros, veículos oficiais, ônibus fretado e escolar. Mas isto é o que diz a legislação. Na prática veja só a quantidade de carros comuns que passam por aqui. Um, dois, três, quatro, dá até pra perder as contas. Mas é preciso lembrar que trafegar aqui é uma infração. Se a fiscalização anotar a placa do veículo, é multa. E vale ressaltar que esta infração é uma função gravíssima. Então, e ela pode, o condutor irá perder sete pontos na carteira. E vai pagar multa de R$191. E por falar em multa, o Manaus Trans conseguiu contabilizar que no corredor exclusivo da Constantinuneri, desde que foi implantado até 31 de dezembro do ano passado, 4.228 condutores foram multados. Já a segunda faixa azul, que está sendo fiscalizada em Manaus, a da Avenida Amaro Ipiranga Monteiro, Antiga Recife, durante todo o ano de 2015 foram multados 212 condutores. Mas o desrespeito à legislação também coloca em risco a segurança dos pedestres, já que nem sempre os motoristas respeitam a velocidade máxima de 50 km por hora. Vários atropelamentos já foram registrados desde a implantação da faixa azul na Constantinuneri. Só este ano foram pelo menos quatro ocorrências. Música Música